E aí pessoal, mais um caso de violência. Desta vez, um celular no rosto do jogador do Grêmio. Há três semanas, uma pedrada. No meio disso, cânticos, racistas e homofóbicos. O que nós podemos falar e principalmente fazer pra entender um pouco melhor esse caminho que deu errado? Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Mas antes, um recado pra quem tem a conta de luz alta. Isso mesmo. Tá difícil, né? Tá cada vez maior. Pois a Valentos Energia Solar tem a solução. Economia e sustentabilidade. Até 95% de desconto na conta de luz. Por quê? Placas solares. Energia solar, gente. Energia solar. Aí vai perguntar se CD é muito caro pra botar esse equipamento. Não é. A própria Valentos faz o contato e monta o financiamento pra você. E já no primeiro mês, você paga menos do que você paga hoje. É garantido. Então entra agora, agora na descrição desse vídeo, no WhatsApp, que você vai ter um orçamento de graça. De graça, feito pela Valentos. E a partir do próximo mês, essa conta vai diminuir e você vai ter mais tranquilidade. Valentos Energia Solar. E agora, entra, fala com o Cristiano, fala com o Kleber, diz o seguinte. Eu falei que o CCD, ele disse que a minha conta de luz vai baixar, gente. E acaba com essa conversa. Gente, vamos lá. O papo é chato, mas tem que falar. Precisa falar. Grenal, 3x0, tudo muito bonito. Até que um jogador do Grêmio, os jogadores foram festejados junto ao seu torcedor. E alguém deu uma pedrada através de um telefone celular que encontrou o rosto do Lucas Silva. Esse rosto cortou. Ele jogou mais um pouco, foi pro hospital, fez uns pontos, dormiu em casa. Tudo bem. Só a marca dos pontos no rosto dele. Mas a marca no futebol, ela não tem um caso isolado, como todos gostam de dizer. Foi um caso isolado? Não. Há três semanas atrás, uma pedrada, conseguiu vencer os vidros do ônibus, encontrou a cabeça de um jogador do Grêmio, que curiosamente foi no mesmo hospital que o Lucas Silva. Dessa vez, com uma lesão um pouco mais grave, teve que dormir no hospital. O que foi feito? Nada. O torcedor foi identificado, ficou preso dois dias e talvez estivesse no Grenal. Não sei se estava no Grenal. Não consigo saber. Talvez ninguém saiba. E pra mim essa foi uma mensagem que fez, inclusive, eu mudar de opinião. Inclusive, eu mudar de opinião. Eu já sei o que vai acontecer. E é triste dizer, ah, eu sei o que vai acontecer. Mas, o que a gente pode prever é que essas decisões do STJD, que funciona no futebol pra ser a organização, o tribunal que cuida dessas questões, tem se mostrado sem efetividade nenhuma. O Inter vai ser punido, vai perder dois mandos de campo, vai ter uma multa de 100 mil reais, no jogo que vem vai pagar a cesta básica e vamos de novo. O Grêmio, que foi denunciado pelo cântico racista e merece punição, e eu vou falar sobre o merecer a punição, vai ser multado, vai perder o mando, vai ser excluído do campeonato. Vai ter punição. Só que, a gente não tá conseguindo resolver o crime. Essas punições do tribunal, que eu vou confessar, eu não gosto de falar. Eu não acredito naquilo ali. Então, eu não gosto de falar. Porque a gente tá vendo, eu tô no futebol há 30 anos. Há 30 anos o TJD pune. Há 30 anos os crimes se repetem. O que que a gente precisa encarar de vez? Criminoso, nós temos que banir do futebol. Incluir a bandeira do clube como base, como base da punição, não deu certo. Não deu certo. Entendam isso. Não adiantou, não adianta tirar o mando do Grêmio. Não adianta tirar o mando do Inter. Não adianta fazer uma multa. Vocês acham que alguém defende o cara que joga uma pedra na cabeça? Vocês acham que a entidade internacional, a entidade Grêmio, defende o cara que joga uma pedra? É óbvio que não. Alguém pode deixar de tirar o celular do cara pra entrar no campo? Não. Então vamos deixar de ser hipócrita. Só existe uma solução. Criminoso, banido. Criminoso, banido. Se tiver todos, todos forem criminosos, que se faça futebol sem ninguém, então. Agora, punir os clubes, como a gente tem feito há 30 anos, não deu certo. Serve pra dar visibilidade pra punição, serve pra dar vitrine pro TJD, mas as punições não funcionaram. Então, sinceramente, gente, vamos ser práticos. Vamos ser práticos. O que aconteceu com o caso da pedrada? Vocês viram lá. E agora, o que vai acontecer com o caso do celular? E a denúncia do cântico racista que vai ser julgada? Por que que não denunciaram o cântico? Vou matar um puto tricolor. Por que que não teve denúncia? Não é crime isso? Não é crime? Por quê? Eu não acredito mais nisso. Pra mim, Federação, Grêmio, Internacional e os outros clubes precisam banir as pessoas. Entender que bandido não pode conviver com o esporte. Sabe quem é que tá perdendo? O futebol. A visibilidade do lance de ontem. A imagem da agressão foi, talvez, maior em termos de visibilidade. Do que o gol do Elias. Foi. Por quê? Porque a violência, ela é tão clara na realidade da gente. Que todos os processos, todos os processos, vão desembocar nisso. E a gente tá se repetindo. Dando espaço pro TJD, que analisa e que joga de acordo com um ambiente hostil aqui, um ambiente sem visibilidade ali, e as coisas vão passando. E as coisas vão passando. E o status vai seguindo, ganhando mais corpo, mas vai seguindo. Nós temos episódios em todos os jogos. Quando tu fardou pra ir pra um jogo, tu é torcedor. Fez esse crime, fez qualquer tipo de crime, não põe mais o pé no ambiente do futebol. Ou faz isso, ou não vamos resolver. A punição do Inter, do Grêmio, ela é só visibilidade. Só visibilidade. Ela é feita para dar visibilidade. Só que essa visibilidade tá tirando as pessoas e tá colocando cada vez mais bandidos. Vocês entenderam? A lógica era inversa. A lógica era, vamos fazer uma punição exemplar para todos pararem de fazer crimes. A punição foi pro clube, o clube pagou a conta e os criminosos seguem lá. E as coisas ficam se retroalimentando. E o TJD fica lá, em cima dos posicionamentos lá das regras do esporte. Não adianta mais nada, gente. Vamos parar de ser hipócrita. Vamos olhar o troço como tem que olhar. O bandido não tava lá? O bandido tava. E aí? O que que nós vamos dizer? O bandido tava lá. Inclusive com antecedentes. Nós fizemos o quê? Fizemos nada. E amanhã, sabe o que que nós vamos fazer? Nós vamos tirar o mando de campo do Inter. E o bandido vai no jogo quando abrir o portão. Nós não conseguimos nem constranger o bandido. Por quê? Porque o bandido sabe que quem vai ser punido é o clube. E que o clube é poderoso. Cara, é uma lógica barata. Uma lógica que deu errado. Ou a gente vai banir os criminosos, ou nós vamos nos repetir. E gremistas e colorados nessa hora, então, ficam se atacando. O teu crime é maior que o meu. O meu é menor que o teu. O teu foi duas vezes. O meu foi uma. E o futebol vai perdendo gente. Porque quem é de bem tá olhando e dizendo... Aqui, eu não. Por quê? Porque o cara vai jogar uma pedra na minha cara. Vai dizer que tá vestido com a camisa do Inter. E o Inter é que vai pagar a conta. O outro, pô, eu vou tomar um soco na cara daqui. O cara vai sair livre daqui. O Grêmio vai pagar essa conta. E eu vou-me embora. É isso que aconteceu. Por exemplo, os clubes Grêmio Internacional, eles pagam as cadeiras quebradas. Faz um cara desses ter que pagar a cadeira pra tu ver o que acontece. Ou foi o Grêmio, a entidade, a figura imortal do Grêmio, Luiz Carvalho, Fábio Koffe, que quebrou a cadeira. Não. Foi um idiota que foi lá e deu um pisão na cadeira e quebrou e jogou pra baixo. E as que são quebradas na arena? Foi o Hildo Meneghete. Não foi. Vamos parar de ser hipócrita. Enquanto a gente ficar vivendo nisso. No momento que um tribunal pega um crime e denuncia, e pega outro e não denuncia, esquece o tribunal. Grêmio e interfederação se reúnam. Vamos banir os bandidos. Banir. Ah, fez um crime um dia. Acabou, cara. Tu não pisa mais em campo de futebol no Rio Grande do Sul. Vai terminar com essa baderna. Enquanto não fizer isso, enquanto não fizer isso, enquanto a gente ficar discutindo o sexo dos anjos aqui, acabou. Acabou. Vão punir o Grêmio, vão punir o Inter, não vão alugar nenhum. Como não foram, né? Porque ontem foi uma punição que aconteceu igual a 30 anos atrás. Talvez não com o celular, porque não tinha naquela época. Mas com um radinho de pilha. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.